Durante a pandemia, infelizmente, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades e, neste momento, atitudes de solidariedade têm feito a diferença. Luciana Giardini é cabeleireira e idealizou uma campanha para arrecatação de alimentos. Ela vai cobrar somente R$ 10,00 pelo corte e as clientes devem levar alimentos não perecíveis para doação. E esses R$ 10,00 também serão revertidos em doações, já que ela vai juntar esse dinheiro para comprar itens de higiene pessoal. Além de arrecadar doações, um dos objetivos da Lu é incentivar que outras empresas e empreendedores também sigam essa ideia. A minha intenção é que outras empresas, que não precisa ser de cabeleireiro, um dentista, por exemplo, hoje 5% do que eu fizer hoje eu vou doar para reverter em alimentação para as pessoas. Igual aqui meu corte, eu cobro R$ 60,00 um corte, eu estou cobrando a R$ 10,00 o corte. Corto o cabelo, ela traz o mantimento para mim e me paga R$ 10,00. Esses R$ 10,00 eu fiz uma caixinha que eu vou comprar, pasta de dente, escova de dente. Então é uma ajuda que eu quero que outras pessoas compartilhem essa ideia. Eu estou pretendendo fazer ou a cada 15 dias ou uma vez na semana. E eu consegui também parceiros, igual a opção íntima, eu estou procurando outros parceiros, porque as pessoas que trouxeram a partir de 4 kg, eu vou fazer um sorteio com esses brindes que eu vou ganhar. A Laila é cliente do salão e abraçou a iniciativa. Ela levou a doação e saiu de lá com o visual renovado. Eu aprendi muito a ver que cada um tem uma realidade e com esse negócio de pandemia, eu trabalho no comércio, ficou difícil para todo mundo e com isso eu achei a ação dela muito bacana. Quando ela postou, eu já falei assim, nossa Lu, eu quero participar, eu vou aí, porque eu penso muito nos necessitados, nas pessoas que não trabalham, as pessoas que perderam o emprego, né? E isso me incentivou. Os alimentos arrecadados serão direcionados para o projeto Circuito do Bem, que desde o ano passado, realiza um trabalho de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social. A gente tinha um perfil de família atendida, né? No início do movimento, que hoje a gente tem esse perfil, mas a gente tem um perfil a mais, que são pessoas que nesse momento estão com situação de vulnerabilidade devido ao desemprego, né? Então nós temos o nosso número de pedidos, ele é aumentado via a nossa central, né? E o Circuito, ele tem já um ano de ação no município de Fontenova, então a gente desenvolve, as pessoas cadastram pedindo apoio via a nossa central, depois disso é feita uma triagem, né? Então só recebe quem realmente precisa emergencialmente e a partir daí a gente tem contribuído para que as famílias enfrentem essa crise, né? Com um pouco mais de dignidade. E isso só é possível devido ao apoio, né? De iniciativas como a Luta está desenvolvendo, né? E de outras empresas. Quem também quiser conhecer e contribuir com o Circuito do Bem, pode procurar pelas redes sociais do projeto. Nós temos as nossas redes sociais, o Facebook Circuito do Bem, né? E também temos o Instagram, arroba Circuito do Bem, PN. Então quem quiser ser voluntário, conhecer mais o movimento, é só nos contactar, porque junto com outras entidades que também fazem trabalhos sociais no município, o nosso objetivo é valorização do indivíduo, né? E a valorização da dignidade humana. Então eu acho que juntos somos mais fortes com relação à necessidade das pessoas nesse momento tão difícil. Obrigado. Obrigado.